Santo Espírito, desce com o fogo, Santo Espírito, e semeia, e semeia, e semeia, Santo Espírito, desce com o fogo... Glória a Deus, amados, a paz do Senhor, amém? Uma alegria estar de volta na casa do Pai, em companhia com esses pastores, estar namorosos, suas famílias e a igreja que Deus já me deu o privilégio de conhecer. Senhor, evidente que eu conhecia outro endereço, mas estamos muito alegres de ver como o Senhor é fiel, como o Senhor ama esta igreja, ama as famílias que aqui estão, e com certeza Deus cumprindo suas promessas porque Ele tem o melhor para nós. Minha oração é que Deus continue abençoando a liderança da igreja Senáculo, minha oração é que Deus continue abençoando as famílias que aqui congregam, se preparam e servem ao Senhor. Minha oração é que o Senhor acampe seu anjo ao redor deste endereço, possa cobri-los com toda sorte de bênção, e que o sangue do cordeiro possa repreender todo o levante, toda a seta, todo o dardo inflamado, todo aquilo que não edifica, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não vem do Senhor seja derretido deste lugar e mandado para o mesmo abismo, em nome de Jesus. Também quero parabenizá-los por mais um ano de vida, certamente Deus tem grandes coisas nesta igreja, são todos muito amorosos, o meu desafio, o meu convite é que vocês continuem sendo assim, humildes, sérios, servindo ao Senhor e vivam para a glória do Salvador. Alegre de estar nesta casa, como o pastor falava, me acompanha minha família, minha esposa, missionária Sandra, meu filho Natan, meu filho Jordão e minha filhinha Raquelita. Muito alegre de estar com eles. Certamente Deus preparará a oportunidade para os irmãos conhecerem melhor, e quando Deus preparar, então ela talvez possa compartilhar da parte do Senhor algo que, porventura, a igreja decida. Ele é uma serva já experiente, mulher que serve ao Senhor muitos anos e é uma bênção em nossas vidas. Ok. Meus queridos, eu quero nesta noite desafiá-los, convidá-los, para que com temor e tremor me acompanhem naquilo que Deus colocou em nosso coração, de maneira humilde. E eu quero falar isso com temor e tremor. Primeiro porque estou na frente de um grupo seleto, de um povo muito caro para Deus. Portanto, este não é um momento de o homem aparecer, a experiência aparecer. Aqui tem que aparecer o vencedor da morte, que já está aqui. Sinta-se privilegiado e abençoado por estar na casa do Pai, justamente no número que nós estamos. Não se deixe impressionar por quem porventura não veio, não pode estar aqui. Mas uma coisa, temos certeza que, ainda que o inimigo tenha se levantado para aparentemente nos distanciar, nos esfriar, Ah, meu amigo, com minúsculo o inimigo se levanta para cair. Porque do outro lado, lá no endereço, muitas vezes lá no lar das pessoas, tem muitas pessoas que porventura vão estar vendo, ouvindo, sendo edificadas. Se a igreja do Senhor, em vez de ter parado, ela cresce, ela cresce. A igreja do Senhor cresce. Se a igreja do Senhor não decapitou a cabeça da igreja, então a igreja cresce. Que pena que você não ouviu. Se a igreja Senáculo faz parte daquela igreja em que a cabeça desse corpo é Jesus, então a igreja cresce. Porque a igreja tem vida, a igreja tem poder. E o Senhor ainda não cumpriu o ministério e a segunda vinda. Está muito mais próximo daquilo que você imagina. Portanto, irmãos e portanto, pastores, eu faço parte daquela escola em que não admite que a igreja seja criticada. Tenho ouvido de púlpito homens e mulheres, usados por Deus, claro, de vez em quando ter. Esta é uma geração mimimi. Esta é uma geração fraca. Nunca se viu uma geração tão problemática na igreja do Senhor. Perdão? Perdão? A cabeça da igreja não é Jesus? E Jesus fica mais moderno, fica com mimimi? Claro que não. Se a cabeça da igreja é Jesus, então esta igreja continua sendo poderosa, continua tendo poder para repreender as trevas, para expulsar demônio, para ressuscitar mortos, para salvar vida, para edificar e para dar vida eterna. Então, eu quero desafiá-los esta noite com o temor e temor que me acompanhe. Porque, às vezes, a gente tem a pretensão de colocar nome naquilo que muitos chamam de sermão, sermões, sermão, não é? E eu chamo de compartilhar bíblico. Mas, fortalecendo nossa identidade em Cristo. Olha o título do meu compartilhar esta noite. Alguém me deu dicas, alguém me sugiriu. Pastor, encaminhe-se por aquilo que nós temos prazer em identificar como, abro aspas, fortalecendo nossa identidade em Cristo. E como igreja no cenáculo, ou igreja cenáculo, isso devemos fazê-lo com simplicidade, com muita oração, no partir do pão, que significa comunhão, e no lavar dos pés, e etc, etc. Me dá a impressão que por aí caminha o tema das festas desse quarto aniversário desta amada igreja. E eu quero convidá-lo para que nós nos fixemos mais uma vez na bendita pessoa de Jesus. Meus queridos, no livro de Mateus, capítulo 2, fala do nascimento de Jesus. Claro que todos os trechos compartilhados esta noite por mim são conhecidíssimos. Mas ali está o relato do nascimento de Jesus. Ali se cumpre uma promessa do Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, que nunca perdiu o controle da criação dele. E em um determinado momento, no pico da eternidade, o Senhor coloca em prática seu plano maravilhoso de surpreender a humanidade. E Ele, com esse grande amor e delicadeza, e eu acostumo a fazer certas introduções da mesma maneira, não se preocupe, não estou repetindo. Mas o Senhor nos ama tanto que em um determinado momento, Ele bateu no ombro da eternidade, pediu licença e desceu até nós. Com um único propósito. De mudar nossa história. De cumprir suas promessas. Naquele que é se identificado na criação, como aquele ser maravilhoso que é feito a imagem e semelhança do próprio Criador. É importantíssima essa parte da criação. E Ele toma providências sobrenaturales. Então, aqui, mais uma vez, Deus me ensina que quem quebra o protocolo, quem usa os princípios de persuasão, e quem chega até nós, é esse Deus Santo. Santo. Nós, limitados e pecadores, tentarmos chegar a Deus, é pretensão demais. O homem não tem condições morais, espirituais, muito menos materiales de se achegar a Deus. Não temos condições. O homem que, sem temor e tremor, impregnado do Espírito Santo, dando uma faísca de sabedoria, se achega a Deus, se lhe corre o risco de ser fulminado. Oh, maldito, oh, tremendo homem, miserable homem que eu sou. Estou na presença do Deus Santo. E sou um homem de lábios impuros, e que eu faço e que vivo no meio de gente de impuros lábios. Não te preocupes, o Senhor toma providências, manda alguém, pega uma abraça do altar, toca no guri, e agora já não corre mais risco de ser fulminado. É Deus que disse, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que não vale nada, olha para mim, eu te aliviarei, e você sabe o trecho. Mulher, dá-me de beber, mas como estou sendo judeu? Ah, se você soubesse, quem te pede água? É Jesus quebrando o protocolo, é Deus quebrando o princípio de pensação, é Deus chegando ao homem. Moisés, seu currículo é maravilhoso, você domina o egípcio, o idioma, você foi criado no palácio, você tem dupla nacionalidade, você é um cara, fala hebraico, e fala egípcio, você conhece as divisas das patentes dos militares, você conhece cada beco do palácio da cidade, você agora, depois de 40 anos, você é um especialista no deserto. Aleluia! Mas quando chega a Deus, no lugar onde ele estima conveniente, ele decide, é ele que dá a ordem, é ele que quebra o protocolo, é ele que usa o princípio de persuasão, e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas, é santo. E por que é santo? Porque Deus está no meio, porque Deus está nesse lugar, o currículo de Moisés não vale nada, não se fala nada de Moisés, se fôssemos nós humanos, pregadores, bonzinhos para exaltar, honra, quem honra também é certo, nós diríamos para Moisés, é o cara, não se fala nada de Moisés, e se ensina muito de Deus, esse é o segredo, esse é o grande segredo. Portanto, meus irmãos, se temos consciência, que o vencedor da morte, na bendita pessoa do Espírito Santo, está aqui, nós temos que prestar atenção, e o meu desafio, e o meu convite será sempre, lute, para que todo encontro com um Deus, seja sempre santo, seja sempre sacro santo, não torne os encontros bíblicos, os encontros de culto, os encontros onde se exalta o nome do Senhor, algo comum, algo vulgar, sempre será santo, amém? Então, é nesse sentido, que eu quero continuar falando contigo, nasce Jesus, está os pastores, lá no campo, é história conhecidíssima, não é? Mas tem três personagens interessantes, que na minha língua, sou identificado como reis magos, na tradução, porque são apenas magos, mas eles têm sangue azul, sabe por quê? Porque eles carregam presentes que só é dado aos reis, eles avisados de la estrela, porque eles magos era sinónimo, ou era identificado que as pessoas que estudaban as estrelas, os cosmos, não é? Não sei como chama essa ciência, Enfim, aí eles descobrem que é um sinal, e eles vão atrás, então, da estrela que avisa, onde nasce o Redentor, onde nasce o Messias, onde nasce o Ungido, onde nasce o Rei, tanto é que eles dizem que ele é um rei, não é? E quando eles chegam lá, quando a estrela se detém, eles param, encontram um menino, e a Bíblia diz em Mateus 2, que eles se alegraram sobremaneira, eles tiveram um grande júbilo, e eles chegaram na presença do pequenino, completamente dependente, e a Bíblia diz, e eles o adoraram, e lhe deram ouro, que mais? Incenso e mirra, presente dos reis, mas antes o adoraram, e antes de adorá-lo, diz a palavra, eles tiveram um grande júbilo, extrema alegria, isso tem que nos conmover, nos desafiar, nos convidar, e nós dispostos a pagar o preço, para que isso aconteça, portanto, meu irmão, deixa Deus te abençoar, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te usar, este século está confuso, lá fora realmente há trevas, você precisa ser luz, esse mundo está insípido, está perdido, não tem palavras de nutrição, nós precisamos ser sal, muito bem, avancemos, aqui eu quero que você atente para uma coisa, Roma, nos tempos de Jesus, já estava acostumado, a combater, Messias, enviados, né, reis, ele estava acostumado, e Roma não soporta, essa palavra rei, tanto é, que incomoda tanto Roma, que quando Herodes, ficou sabendo, que os magos, foram até, Belém, para adorar, o rei, ele mandou, crianças, que tinham uma certa idade para baixo, para que não haja concorrência, então meus amados, eu quero nessa noite, atentar por esse caminho, que o nosso Salvador, que o nosso Messias, que o nosso ungido, além de tudo isso, ele verdadeiramente, é um rei, mas é um rei diferente, e Roma não soporta, essa verdade, no livro de Atos, agora sim que vamos ler, eu quero que você me acompanhe, no livro de Atos, capítulo 5, e no livro de Atos, temos um relato, em que, o que eu estou comentando, é uma verdade, que preocupa, que assusta, que apavora Roma, e os especialistas, dizem que até, o tempo da crucifixão, de Jesus, existiram, pelo menos, 18 pessoas, que se autotitulavam, ou, o titulavam, Messias, ungido, e portanto, reis, 18, meu irmão, Atos 5, 35 e 36, olha como diz, a minha tradução, é Gamaliel, falando para os, israelitas, e no 35, dizem, e lhes disse, Gamaliel, israelitas, atentai bem, no que ides fazer, com estes homens, porque, antes destes dias, se levantou, Teudas, insinuando, ser alguma coisa, importante, no meio de vós, ao qual, se agregaram, cerca de, 400 homens, mas, ele foi, ele foi, morto, e todos, quanto, lhe prestavam, obediência, se dispersaram, alguns, foram mortos, também, e no final, deram, em nada, outro indivíduo, versículo 37, depois de esse, levantou-se, Judas, o Galileu, nos dias, recenseamento, quando Jesus, era pequenininho, ainda, você lembra? Nos dias, do recenseamento, foi outro, Messias, outro, ungido, outro, rei, chamado, Judas, o Galileu, e levou, muitos, consigo, também, este, pereceu, e todos, quanto, lhe obedeciam, foram dispersos, então, meu querido, para Roma, quando, Jesus, está, na reta, final, do seu, ministério, aparece, a palavra, rei, de novo, e para Roma, não era, novedade, combater, ungido, o escolhido, o libertador, o rei, quantos, aparecessem, se autoproclamando, ou sendo, proclamados, de rei, teria, uma cruz, esperando, por ele, e com Jesus, não foi diferente, eu vou-me agora, direto, para a reta, final, para a última semana, de vida humana, do vencedor, da morte, e eu quero, que você, se lembre comigo, do domingo, antes da Páscoa, da festa da Páscoa, a palavra, disse, em João, que depois, desse dia, depois desse dia, significa, que ele tinha sido, ungido, ali na Galileia, e ele desce, para Jerusalém, para celebrar, a festa da Páscoa, em Jerusalém, festa, importantíssima, dos judeus, e a palavra, disse, e ao saber, a multidão, que ele estava, indo, para Jerusalém, lhe saiu, ao encontro, e catando, e pegando, e colhendo, folhas de palmeiras, se lembra, essa passagem, maravilhosa, não porque, aparece a palavra, palmeiras, não, mas, folhas de palmeiras, e a palavra, dizem, que colocaram, na avenida, colocaram, na rua, para que, o vencedor, da morte, para que, o ungido, para que, o Messias, passasse, e qual era, o discurso, qual era, o louvor, qual era, o cântico, Osana, se lembra, Osana, Osana, ao que vem, em nome, do Senhor, vírgula, e, que, que, rei, em Israel, meus queridos, esse louvor, essa adoração, essa verdade, incontestável, aconteceu, no domingo, anterior, da Páscoa, mas, nesse domingo, se decretou, a sentença, de Jesus, porque, Roma, ficou sabendo, e, como sempre, Roma, iria, tomar providência, para aquele, que é conhecido, como Messias, como ungido, e como rei, seja, pregado, numa cruz, então, segunda-feira, Roma, todas as providências, terça-feira, Roma, todas as providências, mas, paralelamente, com isso, Jesus, está tomando, suas providências, também, e, na quarta-feira, disse, aos seus discípulos, gente, está chegando, a hora da grande festa, por favor, preparem a ceia, se lembra, isso foi na quarta-feira, de tarde, e agora, eu estou entrando, na reta final, do meu compartilhar, e, na quinta-feira, se reúnem, para a grande, e a última ceia, como nós conhecemos, tomaram, todas as providências, e Jesus, entra na ceia, isso está tudo, em João, ok, doze, treze, quatorze, dezessete, e vamos finalizar, com João, dezoito, capítulos, ok, mas, a palavra, me surpreende, e aqui, onde eu quero, prestar atenção, porque, aqui, onde está, o título, o desafio, e o tema, do quarto aniversário, da igreja, cenáculo, e, estando no fim da tarde, daquela quinta-feira, que, é tão maldita, quanto a sexta, Jesus, está ceiando, com seus discípulos, e, ali, há comunhão, ceia, sinônimo de comunhão, ora, quando você tem chance, de ceiar, com um raboni, com um rabi, com um mestre, como, jamais, se viu na terra, em termos humanos, deve ter sido, meus pastores amados, algo, muito empolgante, algo, que, quando o homem, abria, certamente, a boca, cativava, com certeza, seus discípulos, não conseguiriam, nem piscar, nem se distrair, para não perder, aquela porção, tão grande, valiosa, poderosa, diretamente, dos céus, mas, em um determinado momento, a palavra, diz, que ele se levantou, ele tirou, sobre si, a sua túnica, ele pegou, uma toalha, uma vacia, água, e ele fez o que? Ele, lavou, os pés, de quem? Dos seus discípulos, daqueles que ele tinha comunhão, daqueles que ele amava, então, quando eu digo, amados, que Deus que vem, e quebra o protocolo, mais uma vez, Jesus está quebrando o protocolo, ora, no domingo, falávamos, Osana, ao bendito, que vem, no nome do Senhor, e que é rei, em Israel, e agora, ele está disposto, a lavar os discípulos, então, o Senhor, está mostrando, que o reino dos céus, é diferente, de tudo aquilo, que nós, até então, imaginávamos, e conhecíamos, o reino de Deus, é impregnado, de misericórdia, é impregnado, de amor, é impregnado, de humildade, é impregnado, de unidade, é impregnado, de serviço, ele veio, para quebrar, o protocolo, e devemos, prestar atenção, agora, lavar os pés, dos discípulos, numa quinta-feira, em que no domingo, se celebra, a festa da Páscoa, como você acha, que estavam esses pés, sabe, que num dia, qualquer, os pés de Jesus, não estariam, tão sujos, mas agora, estão sujos, do verbo, sujo, por quê? Porque, antes de Jesus, era uma festa, muito importante, o que lembrava, a Páscoa, dos judeus, a saída do Egito, a passagem, para uma nova vida, a libertação, e ainda, havia muito sacrifício, no tempo, então, vieram judeus, de todo Israel, de todas as partes, do mundo da época, e levavam, animais, para serem sacrificados, você acha, que os discípulos, caminho do endereço, da última ceia, eles não pisaram, por aí, um xixinho, de cabrito, de ovelha, de camelo, de becerro, será que eles pisaram, só xixinho, porque o cabrito, na minha terra, e ovelha, na minha terra, ela faz muito, será que ninguém pisou, por isso, que esse, por isso, que esse, ensinamento, de Jesus, nesse preciso, em tanto, é tremendo, é profundo, é demasiado, humilhante, quem lavava os pés, na época de Jesus, era o servo do servo, era o escravo do escravo, aqui o rei da glória, mostra humildade, serviço, misericórdia, graça, quebra o protocolo, e Pedro, com seu jeito, sua personalidade, nesse preciso, em tanto, do momento, de lavar os pés, ele disse, Senhor, já que está nessa, se lembra? Você poderia, lavar, desde a cabeça, para baixo, Jesus, amoroso e humilde, disse, mas eu tenho certeza, que vocês, tomaram banho, antes de vir para cá, mas os seus pés, estão sujos, vocês estão entendendo, o que que eu estou, ensinando a vocês, isso está registrado, não é? Em João 12, João capítulo 13, João capítulo 14, no final, desse episódio, Jesus, dá uma olhadinha, e disse, agora que nós estamos, alimentados, porque comentaram, e conversaram, e aprenderam, muitas horas, estamos alimentados, na carne também, e no espírito, a nossa sede, foi saciada, com um bom vinho, aqui quando eu digo, essa ceia, meu irmão, eles comeram, tudo, que não tinha, fermento, ok? Então, se comeram muito pão, entre outras coisas, não tinha fermento, e se tomaram vinho, como de fato, tomaram vinho, na última ceia, esse vinho também, não era fermentado, amém queridos? Então, não tinha grau alcoólico, a festa, dos paisasmos, as festas, de Páscoa, era comida, era, era, era espécies, sem ser fermentados, era o que aconteceu, lá no Egito, você lembra? Uma pequena observação, porque às vezes a turma, eu já ouvi pregação, que falou assim, coitado, logo mais, os discípulos, estão dormindo, porque tomaram muito vinho, é? Mas esse vinho, não estava fermentado, esse vinho, não deixava bêbado, ninguém, amém? Vamos lá, termina o período, da ceia, termina o período, do ensinamento, das grandes, e tremendas lições, e ele disse, bom, é chegada a hora, vamos dar uma volta, para um lugar, isso está em João 18, 1, e se retiraram, e foram para um lugar, chamado, Getsemane, sim? Também conhecido, como, o Monte das Oliveiras, porque tinha muitas olivas, oliveiras, por perto, e quando chegam, a esse lugar, por isso, eu te digo, que essa quinta-feira, tem um sabor, de maldição, tem algo terrível, e quando chegam, lá em cima, no jardim, do Getsemane, ou no jardim, das Oliveiras, ele já, o espírito, compungido, ele já, sente um peso, na alma, ele tem uma tristeza, e algo, que ele não sabe, explicar, mas ele está, pressentindo, que está chegando, agora, então, ele disse, a seus discípulos, amados, que o admiram, que o adoram, que o entronizam, não é, que o exaltam, com certo fanatismo, ele amorosamente, disse, por favor, vocês fiquem aqui, e a palavra, disse, me dá a impressão, que em Mateus, há uma distância, de um tiro, de uma pedra, pá, ele se retirou, deixou eles, vigiando, e orando, e ele iria, orar, um pouco mais, retirado, e lá, começa, como digo eu, essa maldita, quinta-feira, um peso, uma dor, impregnada, de amor, impregnada, de misericórdia, impregnada, de coragem, porque, nesse momento, com certeza, o Senhor, via o seu rosto, e ele decidiu, não passar a eternidade, sem você, ali está lutando, a palavra, diz, que ali, ele, ele está, precisando, de um abraço, dos seus amigos, dos seus companheiros, dos seus chegados, é maravilhoso, ter uma equipe, que está sempre conosco, glória a Deus, não é pastores, por aqueles, que nos amam, e caminham conosco, no ministério, são de grande valor, então, Jesus disse, mas eu tenho aqui, minha retaguarda, meu sustento, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, e eu vou, porque preciso, de um abraço, e a palavra, disse, que quando ele chegou, onde estavam os discípulos, lá, estavam eles, de joelho, firme, orando, intercedendo, falando em línguas, cantando, não era isso? Não? A Bíblia diz, que estavam dormindo, quando mais precisava, os chegados, estavam dormindo, mas é Jesus, que está em cena, é Jesus, que quebra o protocolo, é Jesus, que me ensina, uma nova forma, de princípio, de persuasão, sem judiar de ninguém, sem envergonhar ninguém, sem chicotar ninguém, e lhe dá mais, uma oportunidade, puxa vida, que pena, vocês não são capazes, de vigiar uma hora, não tem problema, vou lhe dar mais, uma oportunidade, eu vou voltar, e vou orar, segundo essa peteca aqui, ok? E ele foi, e lá, a palavra, me dá a impressão, que Lucas, mais detalhadamente, disse, que o suor dele, caía na terra, na poeira, seca, era tanta dor, era tanto sofrimento, era tanta angústia, que a palavra, dizem Lucas, que esse suor, se transformou, em gotas de sangue, meu querido, você tem ideia, quanta dor sente, alguém já se cortou, aqui ao ponto de sangrar, claro, todos nós, não é isso? em maior ou menor grau, quando você faz um corte, uma ferida, você rasga, carne, pele, vaso sanguíneo, e logicamente, vai sangrar, agora imagina, que brote sangue, sem ter corte, ela vem, rebentando, de dentro, para fora, toda a lógica, imagina a dor, imagina a dor, a dor física, estou falando, da dor humana, sem contar, a dor no espírito, a dor na alma, de Jesus, então ele disse, não, mas agora, sim que eles, estão firmes, então eu volto, porque eu quero, desesperadamente, um abraço, e lá agora, eles estavam, fazendo o que? Dormindo, de novo, não vamos continuar, judiando os coitados, porque isso aconteceu, quantas vezes? Três vezes, e nesse aspecto, os discípulos, talvez, me representem, sou fraco, sou ilimitado, não tenho capacidade, sou completamente, dependente, do Senhor, e minha alma, tem que louvar a Deus, cada manhã, porque as misericórdias, se renovam, e é exatamente, esse o motivo, pelo qual, eu não sou fulminado, aí ele, a palavra, diz que na terceira vez, antes de descer, ele clamou, e diz, Senhor, se for possível, passa de mim, este cálice, com tudo, que não seja, feita a minha voluntade, mas que seja, feita a tua voluntade, e a palavra, diz que veio, um anjo, para lhe assistir, sabe, qual foi a resposta, do anjo, me dá a impressão, que foi o mesmo anjo, que foi assistir, Jesus, depois dos 40 dias, de jejum, no deserto, o anjo, chega perto, com certeza, do ouvido, de Jesus, e diz, não adianta, clamar, não adianta, pedir, este cálice, não vai passar, de ti, são compromissos, assumidos, lá na eternidade, se lembra, então agora, não desiste, continua em frente, porque lá, em 2020, está um chileno, chamado Guilhermo, que se você desiste, ele vai para o inferno, lá está João, lá está José, lá está Márcio, não desiste, e aleluia mesmo, que ele não desistiu, e glória a Deus, glória a Jesus, porque ele não desistiu, ele volta, para seus discípulos, e diz, ok, então vamos, vamos, porque a esta altura, já estamos, na sexta-feira, fica em Tipe, e começa a descer, no jardim do Getsemane, e daqui a pouco, ele dá uma olhada, assim, em uma determinada direção, e ele vê tochas, vê o movimento, de milicos, e no meio, dos militares, tinha um paisano, chamado Judas, e ele disse, ok, é chegada a hora mesmo, estamos falando, da sexta-feira, ele se adianta, um pouquinho, e os discípulos, sem entender muito, ainda sonolentos, ainda caminhando, lerdamente, ele descobre, que é essa guarnição militar, que vem em busca dele, e como sempre, é ele que quebra o protocolo, é ele que chega, onde está o pecador, é ele que chega, onde está o necessitado, é ele que chega, onde está, o que precisa do milagre, ele quebra o protocolo, e diz, o que queres que eu te faça, ora que pergunto, o cara é cego de nascença, o cara é paralítico, 38 anos, e ele na humildade, no poder, na graça, na misericórdia, e me ensina, que Deus sempre, que vem ao nosso encontro, ele abre a boca, e diz, o que queres que eu te faça, se eu estivesse na minha terra, eu diria, ora bolas, que eu enxergue, não é senhor, mas cuidado, porque é Jesus, em cena, e ele se adianta um pouquinho, e continua com esse ensinamento, talvez a palavra rema, seja essa hoje à noite, que é Deus que quebra o protocolo, que é Deus que usa o princípio, de percepção diferente, é Deus que me ensina, se eu sou pai, se eu sou esposo, não sou dono da verdade, eu tenho que usar humildade, eu tenho que usar misericórdia, eu tenho que usar amor, e perguntar, me achegar devagar, deslacito, sem ofender, sem machucar, amém, e a palavra diz em João, a quem buscais, se lembra, e qual foi a resposta do militar, a Jesus, o Nazareno, aleluia, e como ele responde, sou eu, vocês me buscam a mim, eis-me aqui, e a palavra diz que eles recuaram, chegaram a caer por terra, de sorpresos, porque ele veio para mudar o conceito de liderança, ele veio para mudar o conceito de reino, ele não é um covarde, ele enfrenta, ele paga o preço, ele diz, novamente, e eu pergunto a quem buscais, os caras ainda estão no chão, eu posso ver esse quadro, o milico tentando levantar-se, tirando a porta e falando, já falamos Senhor, nós estamos procurando a Jesus, o Nazareno, e novamente o Senhor diz, pois é, esse sou eu, e o levaram, eu sabe, você sabe o resto da história, não é? Mas esse é um momento de confusão, ali é um momento de decisão, os militares o aprisionam, o traidor lhe dá um beijo, e os discípulos, momento de confusão, será que alguém de nós, não está justamente, na madrugada da sexta-feira, justamente no Getsemane, um lugar de confusão, de insegurança, de incerteza, de traumas, de bronca, de desespero, esta maldição do Covid, uma conspiração, uma metade fabricada por homens, quebrou minha empresa, perdi meu emprego, no desespero, meus filhos nunca passaram, tanta necessidade, meu relacionamento familiar, está, está averiado, está com problema, por causa desta situação, será que não há confusão, será que não é momento, de nós tomarmos, uma decisão, será que não é, não é o momento, para eu tomar, uma atitude, que atitude vamos tomar, a que tomar os discípulos, de fugir do problema, com medo, com tremor, e se esconder, será que vamos ser, pavio curto, inconsequentes, como Pedro, pegar a arma do militar, e cortar a cabeça, a orelha, ele nunca pensou, em cortar a orelha, não é verdade, ele queria ir a cortar a cabeça, só que o milico, era rápido, e ele, aí vem o Senhor, para que você, você que tem, um linguagem jurídico, aí pega, pega, a prova do delito, o Senhor, e faça, uma cirurgia plástica, das mais perfeitas, e rápidas, e coloca a orelha, de mal com, no lugar, talvez seja, esse é o momento, de tomar uma determinação, talvez seja, o momento, de decidir, queridos, depois desse episódio, na sexta-feira, o Senhor, foi interrogado, seis vezes, primeiro com Anás, depois com Caifás, nenhum dos dois, assumiu, não tinha gabarito, para julgar Jesus, mandaram ele, para Pilatos, de Pilatos, mandou para lá, foram seis, ele já está judiado, ele já está cansado, ele já chega, o momento, então, da crucifixão, aí completa, o que começou, na maldita, quinta-feira, mas, glória a Deus, porque os relatos, não param na sexta, né, glorificado, seja o nome do cordeiro, porque os relatos, não param no sábado, é de uma, de tristeza, de decepção, mas, glória a Deus, porque os relatos, chegam ao domingo, aí um novo sol, aí uma nova esperança, corre em Jerusalém, uma nova fofoca, mas, também, Jerusalém, é isso, impregnada, de uma boa notícia, as boas novas, aleluia, agora, se nós, que moramos, do lado, de cada cruz, podemos, podemos, dar-nos, como privilegiados, de saber, que esse, é um fato histórico, geográfico, científico, e espiritual, comprovado, Jesus, citou, a tumba, não, como fala, o sepulcro, está vacio, continua, quebrando o protocolo, né, é ele, que aparece, é ele, que aparece, as mulheres, mulheres, a quem busca, é ele, que aparece, na periferia, de Jerusalém, quando seus discípulos, abatidos, tristes, reprogramando, a vida, talvez, nós estamos, numa situação, que estamos, reprogramando, para o novo, normal, eu falava, com o meu pastor, que eu sou, um dos caras, que sou contra, o uso, dessa máscara, a estas alturas, essa máscara, não me ajuda em nada, muito pelo contrário, ele me faz, inspirar de novo, 30% do monóxido, de carbono, que eu teria que liberar, para eu inspirar, oxigênio puro, mas, se só me falam, que eu tenho que ter máscara, então, vamos obedecer, e vamos clamar, para que meus pulmões, meu cérebro, etc., sejam oxigenados, de alguma maneira, ele, que quebra o protocolo, lá na periferia, de Jerusalém, eles, estão reunidos, para o novo, normal, impregnado, de tristeza, de decepção, Pedro, eu imagino, Pedro, perguntando lá, brother, imagina mesmo, pensa, se foca, pega, 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 o quadro, vocês conhecem, alguém que restaura barcos, porque o meu, já está, há três anos, lá jogado, já não deve ficar nada, você que mora, em Maús, você vai comigo, então, amanhã, voltamos, voltamos, o que que vamos fazer, não sei, vamos montar, uma quitando, uma padaria, vamos conversando, e planejando, o caminho de Maús, mas, entra Jesus, mais uma vez, se quebra o protocolo, sem recriminar, sem enfiar o dedo na ferida, sem judiar, ele diz, paz, seja convosco, Senhor, pode ser, mas, entre as promesas, ele diz, não se desesperem, não se preocupem, em demasia, não percam, muito tempo, fósforo, nem energia, não queimem, suas neuronas, em coisas, que vocês, não poderão fazer, tão somente, confiem em mim, porque, eu estarei, com vocês, até a consumação, dos tempos, é que, estou contigo, e, eu nunca, desistirei, de ti, fiz tudo isso, porque, eu te amo, está fácil, não está fácil, mas, é possível, viver, na terra, dos viventes, de maneira, vitoriosa, e, de maneira, abundante, porque, é promessa, do Senhor, não se desespere, valorize, e, assim, como, o pastor, sugere, um tema, para esse aniversário, com humildade, vamos, pagar o preço, da identidade, com Cristo, Jesus, ele, sendo, santo, 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 e, nessa santidade, há poder, santidade, esta, que é possível, para ti, para mim, na medida, que eu, pague preço, na oração, na oração, na intercessão, é Jesus, que dá o exemplo, orou, 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 e, disse, gente, vocês, não tem ideia, do poder, que há, na oração, do dínamo, que há, na oração, e, se, vocês, pagarem o preço, de serem humildes, de serem sumiços, de buscar, de viver, em união, e, de se amar, uns aos outros, porque, Jesus, disse, quero que vocês, aprendam, este mistério, de lavar os pés, quando, eu, não, este entre vocês, quero que vocês, lavem os pés, uns dos outros, queridos, nós moramos, no ocidente, não é cultura, eu, lavar os pés, do meu irmão, lavar o pés, de alguém, que eu amo, eu, deveria, de vez em quando, lavar os pés, bonitos, da minha esposa, mas, nisso, eu faço, sou, tan mediocre, que, que bom, que nós, não temos, essa cultura, mas, quando, eu, não, este entre vós, o lavar os pés, uns dos outros, e, nesse momento, de crise, de negócio, de algo, que está mal explicado, que, ninguém, domina, ninguém, entende muito bem, o lavar os meus pés, pode ser, um telefonema, e, dizer, querido, olha, Deus, me incomodou, para te cumprimentar, para te perguntar, se está tudo bem, eu, queria saber, se posso fazer algo, por você, está tudo bem, glória a Deus, porque, chegou a cesta básica, mas, querido, abra seu coração, conte comigo, como pastor, conte com minha família, conte com minha igreja, porque, veja, se uma continha, de 50 reais, da conta de luz, está traçada, isso, é lavar os pés, hoje, um dos outros, um abraço, uma palavra, de nutricão, de incentivo, queridos, pagando preço, da identidade, com Cristo Jesus, a igreja, do cenáculo, em humildade, em serviço, em comunhão, isto é, no partir do pão, e no lavar dos pés, certamente, o objetivo, e o sacrifício, de Jesus, será atingido, em pleno século 21, o Senhor, ainda, remove pedras, o Senhor, ainda, faz milagres, o Senhor, ainda, perdoa pecados, o Senhor, ainda, ressuscita mortos, o Senhor, ainda, da vida eterna, em pleno século, da ciência, da tecnologia, portanto, foi um privilégio, estar com vocês, me alegrando, nessa noite, pelo quarto aniversário, desfrutar, desse magnífico, templo, casa de oração, e rever, meus irmãos, que Deus, me deu o privilégio, de conhecer, Deus, abençoe, a sua vida, Deus, abençoe, a sua família, Deus, abençoe, seus planos, Deus, abençoe, seus projetos, e Deus, abençoe, seu ministério, obrigado, Shalom, Adonai, Shalom. Shalom. Uh-oh. Quero viver algo novo Traz meu coração a ter de novo Fazido, tô com medo de desaparecer Trazido sobre mim, não vou amecer Preciso viver algo novo Oh... Oh...